Mas hoje o senhor me apoiaria em algum desses nomes do Rodrigo Maia? Nem do próprio Rodrigo Maia, que é do DEM, presidente da Câmara? Não, não, o Rodrigo Maia jamais apoiaria para a presidência da República. Por quê? Não está de acordo com a minha visão de mundo alguém que pauta mudança no uso do fundo partidário para você utilizar pagamento de, como eu já disse, de uso de multa, uso de dinheiro público para pagar multa, uso de dinheiro público para você comprar o que quer que seja para o partido político. Esse alinhamento com o Centrão não faria o menor sentido com a minha bandeira, não faria o menor sentido com o que eu defendo me alinhar com um projeto desses. Acho que é legítimo se ele quisesse disputar, que dispute a presidência da República, mas eu discordo da visão de mundo dele, assim como eu discordo da visão de mundo de outros que não vou apoiar. O senhor acha um erro que o Rodrigo Maia está nessa articulação? Eu não vejo ele nessa articulação, não. Mesmo porque você vai fazer uma pesquisa hoje, arriscado dá traço.